Uou, 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 uou Oh menina, o jeito que cê dança alucina Reforjando por a filanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois Vai que igual a da gente se amarrar O teu corpo no meu nome desenvolve-se Por um desejo, matando a sede Enquanto rolar aquele beijo Vai que igual a da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que igual a da gente se amarrar Oh menina, o jeito que cê dança alucina Reforjando por a melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois Vai que igual a da gente se amarrar O teu corpo no meu nome desenvolve-se Por um desejo, matando a sede Enquanto rolar aquele beijo Vai que igual a da gente se perder Um beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que igual a da gente se amarrar Vai que igual a da gente se amarrar Vai que igual a da gente se amarrar Vai que bola!